Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, no vídeo de hoje eu vim trazer cabelinho que vocês amam, vamos ver passo a passo né, cabelo afro, olha o antes desse cabelo, minha irmã, e aí gente, vocês vão ver uma diferença no resultado final, tá? No resultado final vai ter um resultadozinho diferente e eu vou explicar pra vocês o motivo, olha, antes de tudo gente, se inscrevam aqui no canal, já vai me esquecendo, vixe como eu tô, se inscrevam aqui no canal, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos aqui no meu cantinho, quero dizer pra vocês que aqui é tudo humilde, o meu jeitinho de ensinar as coisas pra vocês é esse que vocês estão vendo, por favor, não inginem. Inorem o meu jeitinho, sou simplesinha, amarrar minha galerinha aqui, me ama como sou, hum, então sejam muito bem-vindos, todos vocês são muito bem-vindos aqui e pra você que quer aprender, que quer conhecimento, presta bem atenção que a aula de hoje está top, lembrando que dou várias dicas aqui no meu canal, porém eu tenho um curso online, tá? Que eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu ensino todas as técnicas de alisamento pra você que faz cabelo, que gosta, né, de trabalhar e não sabe por que está errando nos alisamentos, eu tenho um curso online próprio pra isso, tá? Aqui eu dou algumas dicas, mas o segredo mesmo, as minhas técnicas estão todas no meu curso, tá bom? Então seja muito bem-vindo e vamos lá pro passo a passo, em primeiro lugar, saiba que eu vou explicando as coisas, o vídeo vai passando, eu vou explicando, quando terminar, se eu não tirei tua dúvida aqui, tu bota aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Mas não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo aqui, tá bom? E também me segue no Instagram. Todos os produtos que eu estou usando nesse vídeo vai estar com o link aqui na descrição, caso tu queira conhecer a marca, viu? O produto que eu estou usando nesse cabelo é a Progressiva ProLis da MyFuse. E, mais uma vez, se você é novo aqui no canal, todos os produtos que eu uso aqui são zero formol, eu não trabalho com formol, e se você quer sair também do formol, se você não quer mais usar formol aí no seu espaço, é... Eu falo assim, gente, eu não sei se é porque eu não uso, eu sou alérgica, tá? Pra quem quiser saber, eu tenho alergia, mas... Eu, assim, tenho vários motivos que fazem com que eu não use formol, além de eu não poder usar, eu tenho, assim, eu não acho um produto muito legal, um ativo muito legal pra gente trabalhar, a gente no salão de beleza já passa por tanta coisa, né? É até uma demora, o procedimento demora bastante, é a gente ainda ter que sofrer com ardência, essas coisas, então eu não gosto. E se você não acredita que dá pra alisar um cabelo sem usar formol, gente, assim, é sério, eu não sei nem o que dizer, porque eu nunca usei, tá? Mas é como eu falo pra vocês, além de existir produtos bons, também tem técnicas, você precisa ter uma técnica pra você ter alisamento. Então, é isso que eu ensino no meu curso, são técnicas de alisamento. Porém, aqui eu dou sempre um gostinho pra você, sempre dou dicas, se você é esperta, você vai pegar tudo no ar, viu? Mas também, né, convido vocês a participarem do meu curso, que o link tá aqui na descrição, tá? Tá? Chega de conversinha, chega de enrolação, bora pro passo a passo. Então, vamos lá, olha, o antes do cabelo vocês viram aí, né, cabelo cheio de guanidina. Essa cliente fazia guanidina há um montão de tempo, além de ser cliente e seguidora aqui do canal, que faz com que eu me sinta muito feliz em estar atendendo vocês, meus amores, muito obrigada pelo carinho. E aí, ela usava guanidina no cabelo e não queria mais, por quê, gente? Olha, guanidina é outro produto que eu também não gosto. Não discuto com profissionais que gostam, de forma nenhuma respeito. Eu estou falando por mim, vocês estão aqui no canal de Glorinha Cabelos, e eu falo por mim quando digo não gosto de guanidina, rené, né, como é que se chama? Esses tipos de produtos que incomodam, sabe, formol, gente, a guanidina, ela queima a pele, tá entendendo? Então, são produtos que eu optei por não trabalhar. Então, se você vier dizer pra mim, ah, Glorinha, você está enganada, a guanidina, o tio glicolato é muito bom, é só saber usar, tudo bem, tudo bem que você goste. Aqui no meu canal, você nem vai ver eu falar sobre, nem vai ver usando, porque eu não aprovo, tá? Aqui no meu canal, você só vai encontrar eu falando de progressivas ácidas, botox ácido, produtos assim, desse tipo. E se você, como eu já falei, se você não obtém alisamento com esses produtos, olha o que está acontecendo, vê o que foi. Ai, mas eu sou cabeleira formada há 10 anos, não importa, gente, as coisas se renovam, tá? E você, se você não acompanhar, você fica pra trás. Ah, porque há 10 anos atrás só existia progressiva de formol, eu só sei fazer com formol. Então, se reinventa, porque as coisas estão andando e você pode estar ficando pra trás. Como é que tu vai ter novidade se tu não quer procurar coisa nova, entendeu? Então, se reinventem, tá? Vamos lá. Ela usava esses produtos e queria largar. E há um bom tempo, assistindo os meus vídeos, começou a pensar em voltar, né? E fazer outro tipo de procedimento, não fazer mais aquele. Sem contar que ela mesmo relatou pra mim que não tinha alisamento. Ela tinha redução. O cabelo dela é afro. Se vocês estão vendo, estão olhando assim, dizendo, não, Glorinha, esse cabelo aí não é afro. Ele é sim, é porque ele estava relaxado, tinha bastante tempo, porém o produto não sai. Aprenda uma coisa, ó. Tem cliente que chega no salão, aqui mesmo no meu salão, demais. Aí eu digo, o que que tem? Primeiro você vai conversar com o seu cliente pra poder, né, saber o que fazer. O que que tem no seu cabelo? Ah, eu usava gonidina, mas tem muito tempo. Eu olho pro cabelo, vejo o cabelo com resíduo de química. Que isso tudo, é como eu falei, eu ensino no meu curso a você aprender a fazer análise capilar, tá bom? Aí eu olho pro cabelo, eu vejo que tem, aí eu falo, mas quanto tempo, mais ou menos, assim? Ah, uns três meses. Gente, três meses não é muito tempo, tá? Três meses a química está todinha no cabelo. Então, isso é importante pra você não fazer besteira. Você tem que saber analisar o cabelo, tem que saber como proceder quando a cliente chega no seu salão pra você não fazer coisa errada. Aí, tudo bem, você, nesse cabelo tinha bastante gonidina. O que que eu fiz? O meu primeiro passo foi fazer um teste de mecha. Gravei separado, tá, gente? Pra não ficar um vídeo super longo, eu gravei o teste de mecha dessa cliente separado. Vou postar pra vocês, né, em algum espaço aqui, não sei. Eu vou postar aqui pra vocês verem como é que faz o passo a passo do cronograma capilar. Ô, gente do céu, porque eu tava editando um vídeo nesse tempo do cronograma aqui. Mas calma, eu gravei o teste de mecha e vou postar pra vocês. E aí, seguimos. Por quê? Porque sem o teste de mecha eu não posso ir pra lugar nenhum. E assim, foi bastante difícil fazer o cabelo dela, porque vocês estão vendo que tem muitas partes quebradas. E aí, por conta disso, que a cliente resolveu mudar. Então, você tá vendo que se você tiver preso às coisas de antigamente, que antigamente era assim, relaxava e formou em cima. Relaxava, formou em cima. Se você não tentar mudar, acontece o que aconteceu com essa cliente aí. Ela não quis mais o que ela tinha antes, ela resolveu mudar, então ela procurou diferença. Então, se você não se reinventar, se você não procurar mudança, você vai ficar aí parado, perdendo suas clientes. E olha aí, tá vendo? Então, a cliente veio porque já não queria mais aquela coisa. Ela viu que existem coisas melhores sem tanto sofrimento, né? E aí, no caso dela, o cabelo dela tava um pouco frágil. Ainda porque tinha, ela deu corte químico, assim, total, total mesmo. Acho que o tempo que ele estava, que ela tinha, né, guanidina no cabelo, era em torno de uns 7, 8 meses. Ela tinha bastante tempo. Tinha uns 7, 8 meses que ela tinha guanidina no cabelo quando a gente veio fazer. Quando ela veio fazer o alisamento. E aí, fiz o teste de mecha. Como eu falei, estava bastante danificado o cabelo dela. Na base do teste de mecha, eu fiquei impressionada. Porque eu fiz o teste, mas eu imaginei que não iria passar. Porém, passou. Isso são coisas que só ele diz, só o teste de mecha. Como eu tô dizendo a vocês, você olha, imagina uma coisa, o teste mostra outra. E assim, eu sempre deixo aberto pra vocês, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto nos vídeos lá, ou como no direct do Instagram. Pra vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Só tem uma coisa que eu não consigo responder pra vocês. É isso. Quando vocês me perguntam, eu tenho um cabelo muito crespo, eu tenho um cabelo muito não sei o que. Esse aqui, assim, assim, esse produto vai dar certo? Gente, eu não posso dizer isso pra vocês. Se eu disser que dá certo, vocês fizerem a ideia errado. Então, você tem que aprender a identificar. Você tem que aprender a descobrir se pode ou não fazer tal procedimento. Porque se você não aprender, você vai ficar dependente de alguém sempre te auxiliar. Por isso, é sério mesmo, gente. Vocês conhecem a minha sinceridade, conhecem como eu sou. Foi por esse exato motivo que eu lancei um curso pra vocês. Tanto que quem me segue sabe que eu só tô vendendo o curso pra vocês. Eu não divulgo em outras plataformas, somente aqui pra vocês. E aí, o que que acontece? Faço, fiz de todas as maneiras, de todo jeito, pra poder vocês aprenderem. Pra não ficarem dependentes de tá sempre me perguntando, sempre procurando alguém pra tirar dúvidas. E na maioria das vezes, vocês perguntam pra mim, perguntam pra outras pessoas. Aí, chega com várias opiniões. E aí, eu fico doidinha, sem saber o que dizer pra vocês. Mas, busquem conhecimento. Pra vocês avançarem na carreira de vocês, viu? Aí, bora lá. Depois que você fez... Depois que eu fiz essa análise, fiz o teste de mecha que aprovou. Eu vim fazendo o procedimento, do jeitinho que vocês viram. Eu lavei o cabelo com o passo 1 da Prolis, que ela tem passo 1. Depois que eu lavei bem lavadinho, eu sequei 100% e vim aplicando o produto. Deu um pouquinho de trabalho, mas você vai desembaraçando e aplicando que dá certo. Depois que eu apliquei o produto em todo o cabelo, deixei o tempo de ação de acordo com a necessidade do fio dela. Que vocês têm que aprender isso. Deixar o tempo de ação de acordo com o que o fio deseja. Ah, Glorinha, mas a marca tá dizendo que é pra deixar 60 minutos. Sim, e técnica. Como eu disse a vocês. Pra você obter liso em todo tipo de cabelo. Sem falhar. Em todo tipo de cabelo, com qualquer produto. Que é um produto bom, né? Você tem que ter técnica. Você tem que fazer truques. Que você, quem sabe... O fabricante indica o que é certo. Você tem que fazer suas técnicas. Dentro da segurança, né? Sempre seguindo o teste de mecha. Depois disso, depois de ter deixado o tempo de ação, fiz um enxágue do produto 100%, tá? Foi preciso. A base da análise, eu vi que foi preciso. E aí, venho escovando e pranchando o cabelo, como vocês estão vendo. Porém, não aqueci muito por conta do corte químico que eu disse a vocês que ela teve, né? Com o produto que ela fez. E aí, não aqueci muito. E eu obtive o alisamento perfeito. No vídeo, no resultado final, vocês vão ver. Aí, quando a cliente estava em casa, já depois que ela lavou, ela mandou uma foto pra mim. Na foto, vocês vão ver que eu vou deixar aí na frente algumas ondulações. Mas é normal pelo fato de que eu não aqueci muito, tá bom? Olhem o resultado dele depois de lavado. O resultado dele finalizado e depois de lavado. E aí, me diz o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Me segue no Instagram. Deixe as suas dúvidas nos comentários. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.